Você pinta o cabelo de castanho e esse cabelo desbota muito e você quer saber como fazer para manter esse cabelo muito mais tempo com brilho, sem desbotar, então vem comigo que eu vou ensinar o passo a passo aqui. Você faz aí sua coloração na altura de um castanho médio, castanho escuro, não importa. Para você manter essa cor por muito mais tempo, aqui ó, máscara capilar, isso aqui é um colorante castanho, tem de várias cores, tá? Tem para marsala, cabelo preto, cobre, vermelho, tem todo tipo de cor. Porém, esse aqui é para cabelo castanho, então você vai usar isso aqui em toda lavagem, tá? Dois minutinhos, deixa agindo dois minutos, não precisa ser mais do que isso, certo? E eu indico também, em conjunto, usar o shampoo da linha pós-coloração, porque esse shampoo é um shampoo que vai ajudar esse cabelo a não desbotar, tá? Essa linha é uma linha que tem zero parabeno, zero petrolato, zero silicone, é uma linha de proteção e anti-desbotamento, tá? Então você pode fazer o uso dessa linha, você tem aqui ó, condicionador para você aplicar depois da máscara, você tem o finalizador com proteção solar e proteção térmica, você sabe que o sol é o que mais desbota cabelo, né? Em segundo lugar, vem aí ferramenta de calor, escova rotativa, então use esse finalizador aqui para você finalizar seu cabelo e você pode também intercalar. Você pode usar essa máscara pós-coloração num dia e no outro dia revezar com a máscara castanho, tá? Você pode usar a máscara castanho em toda a lavagem ou você pode revezar se você quiser, você define aí. Só lembrar uma coisa muito importante, condicionador sempre depois da máscara, tá? Aplicou a máscara, enxagou, dois minutinhos enxágua, entra com o condicionador, o condicionador vai fazer o que? Vai selar a cutícula, certo? E, repito, não fique sem finalização, porque esse sol desbota o cabelo, um dia que você pegar um sol desse, basta para desbotar esse cabelo. Então, use finalização com proteção térmica e proteção solar, onde eu encontro tudo isso, tanto a linha, as máscaras colorantes, quanto a linha pós-coloração, O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, com o cupom de desconto, ou lá na minha bio, clicou lá no link que está na minha bio, você vai entrar lá, já vai estar lá o site e o cupom de desconto também, tá bom? Máscaras colorantes, lembrando que tem para todo tipo de cabelo, todas as cores, e linha pós-coloração, e o seu cabelo não vai mais desbotar e a coloração vai durar por muito mais tempo.